Sejam bem-vindos ao canal Ricota e Maricota. Vamos fazer um bolo de nozes hoje? Eu vou começar o bolo batendo as claras em neve. Aqui eu tô utilizando claras de quatro ovos. Claras bem batidas, eu vou deixar ela reservada um minutinho. Agora eu vou bater a gema com o açúcar. São quatro gemas e 300 gramas de açúcar, que dá uma xícara e meia. Vou adicionar a manteiga, 160 gramas de manteiga, que é equivalente a 3 quartos de xícara. Vou bater bem, misturar bem esse creme. Sem parar de bater, eu tô colocando meia xícara de leite. Depois de bem misturado, eu vou adicionar a farinha. Eu vou adicionando aos poucos e continuo batendo. No total, eu estou utilizando uma xícara e meia de farinha. Agora, eu vou diminuir um pouquinho a batedeira e vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Depois do creme bem batido, eu só misturo com o fuê, só pra tirar nas bordinhas o restinho de farinha que ficou. Agora, eu vou acrescentar as nozes. Vou colocar 100 gramas de nozes, bem trituradinha, bem miudinha. Agora, eu vou adicionar a clara em neve. Eu vou adicionando aos poucos. Coloco um pouco, vou misturando devagar. Como sempre, a clara em neve, a gente vai misturando devagar e aos poucos. Para o bolo ficar bem fofo, bem aerado. Terminado de bater, vou colocar em uma forma tipo pudim, untada e enfarinhada. Vou dispor nela toda essa massa. Vou levar ao forno. A 180 graus, de 35 a 45 minutos. Para a cobertura, eu estou utilizando 1 quarto de xícara de leite em pó. 1 xícara de açúcar de confeiteiro. Vou adicionar também leite de coco. Aqui, eu estou utilizando 3 colheres de sopa. Mas, nós vamos misturar até formar uma calda grossa. Se não der ponto, é só colocar mais um pouco de leite de coco, até ela ficar essa caldinha grossinha. Já tirei meu bolo do forno e olha que maravilha. Vou dispor em cima dele a calda que a gente fez. Viu como ela fica uma calda bem grossa, uma calda consistente e dá um sabor delicioso. É só ir colocando a calda, ou aos poucos, em colher, como estou fazendo no vídeo. Ou, se você quiser despejar todo em cima dele, pode também, não tem problema nenhum. Terminada de colocar a calda, é só decorar com nozes. Eu optei por pôr nozes inteiras, mas você pode colocar a nozes triturada, que também fica muito legal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E muito obrigada pela sua companhia. E muito obrigada pela sua companhia.